E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos novamente a Five Nights at Freddy's que a gente tanto ama, tanto adora, tanto tem carinho e eu tanto odeio Estamos aqui na sexta-noite e é o seguinte, dessa vez a gente vai mudar a metodologia, certo? Porque eu não vou fazer o glitchzinho óbvio lá de final A metodologia vai ser simples, tá? Eu vou manter ali a câmera na 1C e eu vou evitar ir na 2A, obviamente, porque senão a raposa vem correndo O telefone nem toca nessa sexta-noite desgraçada, certo? Qual será a lógica disso aqui? Eu não sei, sei que a bateria já não vai dar conta não, né velho? Mas beleza, vamos lá então ó, é assim ó, opa, opa, já tem que fechar rapidamente, beleza, uma vez, opa, opa, uma vez, uma vez, opa, opa Beleza, é isso aqui ó, esse vai ser o método então ó, opa, opa, eu não vou deixar a câmera lá onde o general fala pra deixar né moleque A gente vai fazer um método completamente diferente aqui, eu só queria as vezes acompanhar os caras né velho, saber mais ou menos onde eles estão Já não tá nenhum ali na sala deles, tem um pinto por aqui, por aqui, mas ninguém, a câmera piscou, ferrou tudo moleque Moleque louco, caralho, a gente vai tentar mudar a metodologia, mas eu acho que não foi uma boa ideia velho Porque a gente já descobriu como zerar esse jogo, por que eu tô jogando isso aqui de novo? Eu não sei, é porque vocês... Ai, sai daqui coelho, é porque vocês gostam, mas eu não gosto de passar medo velho Eu sou muito babaca né velho, meu Deus do céu Nossa senhora, eu faço essas coisas babaquices por prazer Aperta o nariz do bichinho Olha o narizinho aqui, brilha, brilha, brilha Puta, por que eu tô com essa câmera aqui no meio do nada? A minha câmera tá no meio do nada Do nada, mas a raposa tá dormindo, a raposa hoje tá tranquila, tá amigável essa bichinha né A bichinha tá muito legal velho, por que eu tô fazendo isso? Eu não tô entendendo gente, eu tô com medo É, a noite eu tô sozinho, eu tô sozinho em casa, depois daqui eu vou tomar meu banho E aí eu vou ficar olhando pros lados, eu não vou conseguir tomar banho velho De medo, vocês ficam com medo quando são essas coisas? Tipo assim, aí não consegue dormir, tá ligado? Eu fico velho, eu sou mó babaca Cadê? Bom, mas ninguém aqui, o coelho tá por ali, coelhinho, coelhinho tá ali olhando pra mim, coelhinho Daqui a pouco ele aparece aí pra mim né mulher, que a gente tá aqui mudando o método completamente E fazendo um método sem noção Eu quero me foder, só pode ser essa a explicação né O cara quando ele tá jogando assim sem sentido Não tô entendendo o que eu tô fazendo, eu não tenho lógica Beleza, tudo tranquilo aqui Para de couve, a raposa deu um passinho pra frente né A raposa, vocês sabem como a raposa é Ela não é do tipo que fica ali dormidinha muito tempo né moleque Então vamos lá, olhei pra uma porta, olhei pra outra, olhei pra raposa Olhei pra uma porta, olhei pra outra Olhei pra raposa Olhei pra uma porta, olhei pra outra Olhei pra raposa Caralha, vamos lá Cadê a bagaça aqui? Eita porra mano, sexta noite, cozinha Oi Teddy O Teddy tá ali com o olhão brilhando pra mim moleque O bagulho é louco tio Sam, o bagulho é louco tio Sam O Pinto eu não achei ele né velho, o Pinto tá sumido O Pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Do garagará Procurei de noite Gente, vocês lembram dessa música? Eu sou meio velho né Essa música é meio idosa Mas tá valendo gente Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu não sei porque eu tô gravando esse vídeo Não faz sentido Ah lá, 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 lá Fecha ali né Vamos ativar a bichinha Vem raposinha Vem raposa Por que ele apareceu velho? Nossa, até arrepiei aqui Eu tava zoando a raposa na hora Eu não sei porque eu tô nesse vídeo A gente já sabe zerar o jogo Mas aí vocês falaram Ah Patife não valeu Traz a sexta noite Olha, o coração até saiu do lugar um pouquinho aqui Meu Deus do céu Enfim Pessoal, é assim Vocês pedem pra eu trazer o trago Não fez muito sentido Porque eu já sei passar Eu deixei o bicho Praticamente eu deixei o bicho me assustar Olha essa idiota Eu tenho um problema Enfim, se você gostou Não esquece de avaliar né Leveu um susto de graça Aqui não Deixa o seu joinha Muito obrigado Terem interessado mais esse vídeo Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Gostou do vídeo? Valeu